Amanhã, a TV Xuxa tá demais! Tem muito mistério, ação e aventura com a galera da Caverna do Dragão. Tem também altas confusões com Bob Esponja, afrontando todas no fundo do mar. Vamos curtir ainda as missões de três espiãs demais. As alucinantes batalhas de Zatbel e a turma radical de Yu-Gi-Oh! Amanhã, na TV Xuxa!